Deus é tão bonzinho que o céu, a terra e o mar para mim Sou pequeno, mas Deus é grande, como é grande e bom para mim Sou pequeno, mas Deus é grande, como é grande e bom para mim Ele me amou, eu te agradeço, morreu naquela cruz, seu amor não meço Deus é grande, muito grande, maravilhoso e bom para mim Davi foi um menino reverente, pequenino, mas de oração Ao Deus Santo, Ele olhava, ao Deus grande, ao Deus bom Ele me amou, eu te agradeço, morreu naquela cruz, seu amor não mereço Deus é grande, muito grande, maravilhoso e bom para mim Ele me amou, eu te agradeço, morreu naquela cruz, seu amor não mereço Deus é grande, muito grande, maravilhoso e bom para mim 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 Maravilhoso e bom para mim